Tá, então gravando, compartilhando tela, certo? Então, boa tarde a todas, a todos e a todes. Eu sou a Cida e quero começar agradecendo a oportunidade do LaFronte de compartilhar esse trabalho, aproveitando, para quem não conhece, o trabalho do LaFronte, eu vi ali que alguns colegas entraram, o LaFronte é o Laboratório de Pesquisa em Fronteira, Estado e Relações Sociais, tem um site maravilhoso, GP Fronteiras, e todas as nossas conversas estão disponíveis no YouTube, né, então depois também quem não acompanhou pode acompanhar as outras conversas também pelo canal do YouTube. Eu trouxe aqui um texto, algumas anotações, né, de um texto que eu compartilhei com o grupo, que foi um texto feito por uma disciplina que eu cursei ano passado, como o trabalho final de uma disciplina, né, depois ele foi trabalhado um pouquinho mais com a ajuda da minha orientadora de doutorado, que é a professora Regina, que hoje nos honra aqui com a sua presença. E a gente tentou fazer algumas reflexões etnográficas do trabalho de campo que eu tinha feito durante o mestrado, trazendo alguns conceitos também sobre território, trabalhados na disciplina do professor Mauro. Esse trabalho se chama, então, Paraguai é um bairro de Foz, reflexões etnográficas sobre território a partir de um fluxo universitário transfronteiriço. Ele está como um, ele está disposto como um capítulo de livro, nesse livro Interdisciplinariedade de Territorialidades Transfronteiriças, né, que a gente juntou no final da disciplina, os trabalhos e publicou. Quem quiser acessar depois, está disponível na editora CRV, para adquirir, fazendo um merchan, tanto físico como virtual. Trouxe alguns apontamentos aqui, né, que eu começo falando lá no capítulo. É, sobre as fronteiras, né, que são algumas máximas, acho que para todas as fronteiras. Muitos trabalhos que já foram comentados aqui, partilharam isso também, que são as dinâmicas próprias de cada espaço, né. Então, cada fronteira, ela vai ter algumas configurações, e essas configurações, elas são levantadas por meio, por meio de experiências e práticas que a gente consegue observar enquanto pesquisador, né. Especificamente nessa fronteira, nessa tríplice fronteira aqui, Brasil, Paraguai e Argentina, cidade de Foz, eu me deparei com muitos estudos, a gente tem um volume de estudos sobre essa fronteira, mas principalmente com um olhar sobre a economia, sobre o descaminho, sobre algumas temáticas que acontecem nesse espaço, e não sobre um movimento novo, né, um fluxo novo que estava acontecendo entre o Brasil e Paraguai. Então, retomando um pouquinho, quando eu fui começar meu trabalho de campo do mestrado, eu vim aqui, eu estava morando em Curitiba, né, que eu fiz lá na UFR, eu vim aqui para Foz e fui lá para a ponte, fui para a cidade do leste, para ver como que estava o movimento, como que as coisas estavam acontecendo, tentando pensar em qual grupo seria interessante, assim, eu me aproximar para pensar as relações de identidade, Brasil-Paraguai, no primeiro momento era isso que eu estava buscando, pensar a identidade nacional. E desde que eu cheguei, 2017, desde que eu cheguei na cidade, todo mundo, no final de 2016, na verdade, todo mundo só falava do tema dos estudantes de medicina, brasileiros estudantes de medicina no Paraguai, que quando eu saí de Foz, para mim não era uma questão, assim, eu não tinha tido muito contato com esse tema. E, realmente, aí eu fui nas universidades, conversei com algumas pessoas que estavam estudando naquela época já, e fui me dando conta de que era um fenômeno bem importante, bem relevante para a cidade, né, e a gente pode pensar isso como relevante em diversos aspectos, tanto economicamente, quanto socialmente, né, sobre as sociabilidades também, enfim, resolvi atentar um pouco mais esse olhar para esse fluxo que estava acontecendo na fronteira, e que continua acontecendo agora, né, suspenso nesse momento de pandemia, depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas, enfim, foi esse universo que eu me deparei na pesquisa. Aqui eu trouxe um print do Google Maps, só para vocês terem uma ideia, essa bolinha amarela que é a ponte da amizade, né, que liga aqui Brasil-Paraguai, Foz do Iguaçu, Cidade Leste. E esses pontos vermelhinhos são instituições de ensino. Nem todos esses pontos são instituições de ensino que ofertam medicina, tá? Já tinha, já existia um fluxo de estudantes que iam até Cidade Leste, e outras cidades do Paraguai também, para estudar em busca do ensino superior, esse fluxo já existia, né, O que aconteceu foi uma intensificação desse fluxo, e daí também uma caracterização específica desse fluxo para os cursos de medicina. Durante a pesquisa lá em 2017, eu levantei cinco universidades privadas, porque o maior volume de população desses estudantes estão nas universidades privadas, né, A gente até tem presença brasileira nas instituições públicas, como a UNE, mas são minorias as pessoas, e o grande volume está realmente nessas instituições de ensino privadas. Então, havia cinco que ofertavam medicina em 2017. Quando eu fiz o texto, quando eu fiz o texto desse capítulo, todo mundo que está tentando entrar, eu estou aceitando, ó, Não tem ninguém aguardando aqui. Eu vi aqui que o Max está aguardando. Fala para ele tentar de novo, se alguém puder colocar ali, por favor. Vou deixar aqui do lado. Então, no ano seguinte, um ano depois, já tinham surgido mais duas universidades, Então, tinham sete universidades nesse espaço. O meu último levantamento, do começo desse ano, né, que era o meu objetivo, retomar esse trabalho de campo e conhecer essas novas instituições também, já havia oito. E esse fluxo, ele tem aumentado, né, a gente não tem dados específicos, dados fidedignos quanto ao volume, porque não tem um controle migratório sobre esses estudantes. Eu tentei, por diversas vezes, com o controle local aqui, e em Assunción também, dados, eles tinham, né, dados para me fornecer, na época da pesquisa, e eles tinham alguns dados que não condiziam com o volume de estudantes aqui. Por quê? Como a gente não tem quem conhece essa fronteira, sabe que a gente não tem um controle rigoroso de entrada e saída, como tem na Argentina. Então, tem muitas pessoas que não têm o permisso de estudante, que não têm um carnê de estudante para ficar no Paraguai, mesmo porque alguns não estão no Paraguai, né? Muitos desses moram no Brasil e fazem essa travessia cotidianamente. Eles, né, muitos optam por morar no Brasil, continuam com as facilidades e com acesso a alguns serviços do Brasil e vão todo dia de transporte para a universidade. Nesse momento, pelo menos, né, e pelos dados que eu consultei ano passado também, não se tinha um registro oficial do número de estudantes brasileiros no Paraguai. mas, com base no que as universidades me forneceram informalmente, com base no cálculo que eu fiz na dissertação e depois atualizando esses dados por reportagens que foram publicadas sobre o tema, a gente tem aí, pelo menos, hoje um número de 20 mil estudantes nessa região de fronteira, né? A gente tinha 15 e agora já 20 mil antes desse, do impacto da pandemia, que depois a gente vai falar. É, só queria que destacar aqui, que vocês, pedir para vocês observarem, que nesse mapa a gente pode ver a proximidade com a aduana, né? Então, a gente sabe que Paraguai não é Cidade Leste, né? Muitas pessoas confundem, mas não, Paraguai não é só Cidade Leste. E a gente tem, nessa foto aqui, um retrato da importância da fronteira, né? Da importância desse acesso para esses estudantes e para essas instituições de ensino. Porque, apesar do município se estender ali, pensando só nas cidades de fronteira, do município se estender, tanto sentido Assunción como para baixo ali, onde tem Presidente Franco, a gente vê que a maior parte das instituições de ensino, seja de medicina ou não, elas estão localizadas, próximas ao acesso da fronteira. Porque grande parte do público, grande parte desse público estudantil vem do Brasil. Aí aqui eu trouxe duas frases, uma que é o título desse trabalho, que até o Gustavo mandou antes lá no grupo, uma provocação. O título não é meu, tá? O Paraguai é um bairro de Foz, quem falou foi um interlocutor, inclusive um estudante da van, porque nesse trajeto, nos meses que eu fiquei fazendo etnografia, eu compartilhei uma van de transporte escolar, transporte universitário, com os estudantes, né? E era um espaço muito rico para troca de experiências, de conversa, de proximidade também com eles, né? E foi um estudante que falou isso, a gente estava conversando sobre a dificuldade de acesso, porque tem dias que a ponte tem mais trânsito, a gente tinha que sair seis e meia da manhã para passar a ponte antes de começar a ter trânsito, para garantir que todo mundo chegasse no horário na aula. E conversando sobre isso, um estudante perguntou para outro, ah, você não acha muito longe e tal? Não é melhor morar no Brasil? E um respondeu, não, eu não acho que é longe, eu acho que Paraguai é um bairro de Foz. e a partir dessa afirmação que eu busquei fazer uma aproximação com uma noção de território construída, né? Uma noção de território a partir dessas experiências. Então, eu trouxe aí uma frase do Rafestan também, que ao se apropriar de um espaço, o ator territorializa esse espaço, né? E o que eu senti durante a pesquisa foi isso, que essas pessoas, elas apreendiam esse território de fronteira e ressignificavam ele de acordo com as suas noções, né? As suas experiências vividas naquele lugar. E nisso, a gente pode se perguntar um pouco, lembrando do que a Adriana conversou com a gente na semana passada também, né? E com base em outros trabalhos, sobre essa relação do Estado-nação e da fronteira. Porque ao mesmo tempo que a fronteira reforça o Estado-nação, né? Você tem os símbolos da nação delimitando o espaço, você tem a aduana, você tem as bandeiras, você tem a polícia, você tem uma guarda, né? Ao mesmo tempo que você reforça isso, a fronteira reforça isso, ela também é capaz de proporcionar o apagamento desse Estado quando você tem, a exemplo do que é esse fluxo estudantil, uma continuidade, né? Quando você vai para o Paraguai sentindo que, vai para a cidade do Leste, presidente Franco, sentindo que você não saiu do Brasil, né? Então, essa percepção da fronteira, ela pode ter dois sentidos, ela pode ter um sentido de limite e ela pode ter um sentido de fluxo, né? Isso vai depender do momento histórico que a gente está falando e também do tipo de experiência que aqueles atores estão compartilhando naquele espaço. Aqui, agora, eu trouxe, tem lá disponível no capítulo, foi uma adaptação de um trabalho que a gente colocou lá na dissertação que mostra essa continuidade, né? Coloquei ali a van e a gente pode pensar sobre muitos mundos representados nessa figura, né? O mundo nacional, tem ali Brasil, Paraguai, um mundo local representado pelas cidades, um mundo do público e do privado pensando nos espaços de convivência e nos espaços que estão em torno desses espaços de convivência. Então, a gente pode fazer diferentes análises olhando para essa figura, né? Mas o que eu achei interessante foi essa relação que essa figura tem com a fala daquele estudante, né? Que é uma relação de continuidade, porque para ele passar todo dia a ponte da amizade, chegar na Universidade Upi Franco, que foi onde eu fiz o trabalho de campo mais extensivo e para onde a van se deslocava, não significava numa ruptura, não significava em passar para um outro país, né? Isso não era a percepção dele, a percepção dele era uma percepção de continuidade. E, aproveitando esse momento que a gente está, o que eu quero trazer também é uma reflexão sobre quando essas continuidades elas são interrompidas, né? Então, durante o trabalho de campo, por exemplo, a gente teve um episódio em abril de 2017 do mega assalto. Não sei se vocês vão lembrar, teve um assalto a uma empresa de... uma empresa que trabalhava com dinheiro, né? Em Cidade Leste. Foi o caso da ProSegur, aí. Oi? Foi a ProSegur. ProSegur, isso. Eu tinha até anotado. Exatamente. A ProSegur. E foi bem durante o trabalho de campo. A gente ficou sabendo, todo mundo pronto, seis e pouco da manhã esperando a van. E o motorista da van, que era paraguaio, que vinha do Paraguai, mandou para a gente, olha, não tem como sair do Paraguai, estão incendiando os carros. Porque até aquele momento não se sabia direito o que tinha acontecido. então rolou em grupos de WhatsApp fotos de carros pegando fogo e aí é um atentado, e aí não sei o quê, até que se entendesse o que estava acontecendo, né? Essa conversa toda aconteceu ali pelos grupos de WhatsApp e a gente não teve o acesso à universidade naquela semana, não foi só naquele dia. Nos dias que se seguiram, a gente não teve acesso à universidade por dois motivos, né? Um, porque eles estavam solicitando que todos os veículos que transitassem por ali apresentassem as licenças, os seguros, e eu imagino que esse veículo que a gente fazia talvez não tivesse todas essas licenças e esses seguros. E um segundo motivo era individual, porque nem todo mundo tinha um permisso. Nem um permisso de 30 dias, 90 dias, né? Eu, inclusive, estava sem permisso. E naquele momento, eles estavam controlando quem entrava, para que que ia fazer o permisso. Então, o pessoal estava evitando, porque fazer o permisso de turista, estando lá como estudante, não está certo, né? Eles tinham uma noção de que isso não era o certo. Então, quem tinha, ok, até conseguia ir por outros meios, né? Alguns tinham veículo, ganhou de carona, mas quem não tinha, aguardou um pouquinho a poeira baixar para fazer o permisso para continuar na outra semana, daí a gente já retomou as idas e vindas normalmente. E foi muito interessante que eu fui super questionada nas faculdades, assim, sabe? Principalmente na faculdade que eu ficava mais, porque eles tinham toda essa desconfiança, né? Nesse momento você desconfia do outro de volta, né? O outro, ele passa a levantar essa desconfiança de novo. E nesses momentos, né? E eles me perguntaram e me questionaram várias vezes. Ai, mas você está aqui, você fica indo por aí, falando com as pessoas, diz que é do Brasil, antropóloga, não sei, estranho. Realmente, assim, na universidade, não os estudantes, o pessoal do diretivo das universidades, né? Ficaram questionando se eu sabia de alguma coisa, se tinha notícia que eram brasileiros que estavam por trás disso. Inclusive rolou algumas conversas que talvez essas pessoas tinham se passado por estudante para passar a fronteira. Mas, enfim, é só para trazer que naquele momento já foi possível observar essa ruptura, né? Porque se para os estudantes que entravam numa van na porta da sua casa, desciam na universidade, quem conseguiu ler o texto vê lá alguns elementos, que tinha um restaurante brasileirinho, tinha pessoas que falavam português ou portunhol, tinha toda uma estrutura que muitas vezes faziam eles se sentirem em casa também, comiam açaí, essas coisas assim de simbolicamente representar o Brasil e gastronomicamente representar o Brasil. Em alguns eventos, essa ruptura apareceu muito forte, né? Como é esse do mega salto. E hoje, a gente pode pensar também essa ruptura em razão da pandemia, porque as fronteiras estão fechadas, porque a gente tem um retorno desses estudantes para o Brasil, né? Não na sua totalidade, mas um grande número de estudantes, pelo que eu acompanhei em reportagens, tem voltado, né? Agora já diminuiu, porque a maioria já voltou. Mas tem feito esse regresso para o Brasil, ido para os estados de origem, né? Porque algumas faculdades suspenderam as aulas, outras retomaram já as atividades remotamente, por uso de tecnologias em EAD, mas a gente tem um outro momento em que essa ruptura, ela acontece. Então, quem fazia esse trânsito fica impedido de fazê-lo, e quem mora no Paraguai, nesse momento também não se sente, às vezes, acolhido ou seguro de estar naquele espaço, porque a sua permanência está ligada a uma atividade de estudo que, às vezes, está suspensa. Enfim, tem várias coisas ainda que a gente podia pensar em relação a isso, mas eu só queria trazer alguns elementos para a gente para a gente conversar, né? Então, esse contexto de trabalho de campo, essa experiência que eu tive com esses estudantes e como essa afirmação, ela não está ligada, eu queria deixar bem claro, inclusive, a uma noção imperialista do Brasil, do Paraguai ser nosso quintal, é um bairro de Foz, nesse sentido. Não é nesse sentido, tá? Eu trago essa afirmação naquele contexto, né? De diálogo com os estudantes, quando o interlocutor entende esse espaço como uma continuidade do Brasil, né? O espaço que ele estava tendo aula lá, a faculdade, como uma continuidade do Brasil. Mas, também, a gente pode problematizar, né? Essa afirmação por outros caminhos. Então, deixo aqui o meu e-mail para quem não tem, e aqui está o site do LaFronte também. Vou tirar agora a apresentação só para a gente poder se ver melhor e poder conversar. Tá bom? Obrigada. Pronto, gente. Liberado. Posso começar, Cida? Pode. Eu quero, primeiro, os parabéns pelo trabalho, pela sua apresentação, pelo texto escrito. Muito bom. Eu queria ver contigo três questões, três pontos. Como sua trajetória, o mestrado, mais especificamente, é dentro da antropologia, e a antropologia tem certa particularidade em observar os processos de construção de territórios, né? Muitas vezes, embora não seja explícita a questão, ela se apresenta, né? Me vem à cabeça, agora, escola inglesa com o Evans Preach, o Marshall Salens, o Malinowski, todos eles têm a questão do território e dos processos de territorialização interna, as discussões, e a forma no qual eles vão constituindo o seu universo de estudo, o sujeito de interesse e assim por diante. Mas, dentro do seu texto, de uma maneira geral, você se apropria de uma concepção de território da geografia, né? Então, eu queria que você, primeiramente, comentasse sobre esse aspecto, né? Da relação entre uma definição e um olhar antropológico para o território e essa definição da geografia. Até em que ponto é possível articular as duas coisas, se aproximar, distanciar e assim por diante. A segunda questão, eu gostaria que você comentasse, se fosse possível, em relação às aproximações e distanciamentos do caso paraguai e do caso boliviano. se assimilar o processo no qual os brasileiros iam para a Bolívia em grande medida há uma década atrás, né? Enfim, o que tem de parecido? E, por fim, eu não me recordo agora quais foram as cinco universidades no qual você fez o seu estudo. eu queria saber se dentro dos cursos, dentro das propostas existentes, né? Tem a participação de professores e empresários brasileiros. Eu, há bastante tempo atrás, enfim, não era ainda professor da União Oeste, trabalhei dentro de um programa de pós-graduação em educação na UPAP, mestrado e doutorado, né? E ele era todo gerenciado por brasileiros, enfim, era quase como se fosse um curso terceirizado. A universidade cedia a infraestrutura e uma equipe de brasileiros ofertava o curso, né? Era mais ou menos isso. Eu queria saber se dentro da medicina tem algo similar, tá? Obrigado. Eu vou responder essas primeiro porque são ótimas perguntas, assim. Primeiro que, nesse trabalho, assim, eu primei os conceitos da geografia mesmo de território, porque era para usar os autores que a gente tinha trabalhado na disciplina de territórios e redes com o professor Mauro, né? Mas, eu acho que, assim, pensando no olhar antropológico os conceitos de territórios, acho que tem uma abertura maior para pensar como os grupos enxergam esses espaços, né? Então, eu não sei se em algum momento depois na tese de que forma que eu vou abordar e vou academicamente construir essa noção de território, né? Com quais autores. Mas eu gosto, assim, não sei, me pareceu que eles conversam, esses autores da geografia, porque eles têm uma visão de construção desse espaço, né? Assim, tem uma visão mais plural, acho que dá uma abertura para pensar numa visão mais plural que, para mim, é a visão da antropologia, né? Eu sou apaixonada pela antropologia por isso, porque você permite, você, permite, não, não é você que permite, inclusive, né? Você não permite nada, mas você admite que não tem um jeito único de construir as coisas ou de pensar as coisas, enfim, isso verdadeiramente, né? Então, cada grupo vai conseguir fazer um, construir uma noção diferente do seu território, inclusive, ou se existe território, né? Ou que tipo de espaço, como é a sua relação com o espaço, enfim, mas eu acho que, não sei, pelo menos esses autores que eu trabalhei no artigo, eu senti uma abertura, assim, achei que esse diálogo era possível, sim, mas depois eu não sei se eles vão estar, por exemplo, na tese ou se serão outras referências, isso a gente vai vendo conforme vai amadurecendo também a pesquisa. Em relação ao caso boliviano, eu até cito aí no capítulo, né? Mas a gente tem pouca fonte de pesquisa, assim, tem poucos trabalhos que se dedicaram a esse fluxo na Bolívia, tem alguns trabalhos que falam sobre matriz curricular, que fazem algumas análises mais técnicas, mas são poucos, assim, do levantamento que eu tinha feito, não tem muito trabalho, o que eu consigo acompanhar um pouco é pelas redes sociais, assim, pelos vlogs, pelos instagrams, né? Eu acompanho algumas pessoas que falam sobre as suas experiências de estar estudando no exterior e tem algumas que falam isso da Bolívia, principalmente em Santa Cruz de la Sierra. E esse fluxo ainda existe, ainda tem pessoas que vão em busca desse estudo na Bolívia. O que eu conversei com alguns estudantes, né? Que optaram por vir para o Paraguai era que as condições de vida, assim, as condições de acesso à saúde, de acesso à diversão, de acesso ao aeroporto, o custo disso tudo, para eles era mais viável vir para o Paraguai, para eles era mais atrativo aqui. E Foz do Iguaçu, principalmente pela fronteira, e por Foz do Iguaçu ter um aeroporto internacional, por ser uma cidade turística ter uma oferta grande de voos, de conexões por território terrestre também, com ônibus, mas ainda existe esse fluxo, ainda tem ofertas e eu vejo sempre as propagandas na Bolívia em relação a esse fluxo. O que aconteceu, que assim, eu não tenho bem claro em que período isso aconteceu, mas é que em algum momento o Mais Médicos abriu a possibilidade dos brasileiros retornarem para o Brasil, os brasileiros que se formam no exterior retornarem para o Brasil para trabalhar como médicos aqui pelo Mais Médicos, mas o país em que a pessoa se formou tinha que estar dentro de um índice de número de médicos por habitante, tinha lá um certo enquadramento e a Bolívia não se enquadrava nesse quesito por um certo período de tempo. Então, isso talvez tenha sido um fator motivador também das pessoas migrarem para outros lugares, visando já retornar pelo programa do Mais Médicos, que passou por tantas mudanças e agora também está passando por outras mudanças que eu nem sei atualizar exatamente como está. É uma questão que eu acho importante e quero levantar também depois, mas principalmente pelas condições de vida, pelas possibilidades da cidade, foi o que os estudantes falaram para mim. Agora, em relação às universidades, sim, tem algumas universidades dessas que estão aqui, que têm participação societária de empresários brasileiros, até de Foz do Iguaçu, e também algumas universidades têm como donos ou como reitores políticos paraguaios, também tem uma que tem um político importante paraguaio. E nisso, sim, a gente pode pensar várias coisas, inclusive os processos de validação, de revalidação, como a gente, que estruturas que eles disponibilizam ou não, os processos internos, como que eles são tramitados, porque assim como a gente vê aqui no Brasil, lá também tem os seus processos burocráticos. E, em relação à pós-graduação, muito bom você ter tocado nesse assunto, talvez eu tivesse esquecido. o que eu observei desde aquele momento é uma crescente disponibilidade de cursos de pós-graduação, tanto que acho que na apresentação da Deise, eu fiz uma busca lá para ver sobre as revalidações de diploma, hoje como que estavam, e a maior parte dos pedidos fora do revalida, né, dos pedidos de revalidação era para mestrado e doutorado feitos no Paraguai, majoritariamente na área de educação. Isso em 2017 eu já tinha observado, né, um fluxo de pessoas buscando, como não era meu objeto de estudo, assim, eu não aprofundei isso, mas é uma realidade que tem crescido, pelo que eu tenho visto, assim, nos índices de retorno dessas pessoas, né, tem crescido muito e majoritariamente os professores são brasileiros nos cursos de pós-graduação, nos de graduação em medicina não, eu não encontrei nenhuma dessas faculdades durante o período de campo professores brasileiros, o que eu encontrei e que tem aumentado pelo que eu acompanho assim nas redes sociais, é o número de professores das instituições formados nas próprias instituições, então tem estudantes que são egressos daquelas instituições, não conseguem se inserir no mercado de trabalho ou não querem, não sei, naquele primeiro, num primeiro momento, né, ou estão aguardando para fazer o revalida, ou estão fazendo uma especialização, e começam a trabalhar também como docentes para os cursos de medicina, que se inflam pelo volume de pessoas, então eles abrem muitas turmas, 22 turmas de primeiro ano, por exemplo, então você tem que ter docentes para dar aula para esse volume de estudantes, salas com 100 pessoas, 90 pessoas, 22 turmas de primeiro ano, e muitas vezes os próprios estudantes que são egressos, eles começam também a trabalhar com essas turmas iniciais como professores, esse movimento que eu tenho acompanhado, pode ser que hoje, em dia, já tenha professores brasileiros, naquele momento, nessas faculdades privadas, não tinha, não encontrei nenhum professor brasileiro, mas nos programas de pós-graduação, que eu não acompanhei bem de perto, mas pelo que eu conversei, porque alguns estudantes eram da pós-graduação, principalmente a Assunción, que eu também fiz um período de campo lá, assim, o quadro de professores brasileiros, inclusive as aulas sendo realizadas em janeiro, né, dezembro, janeiro, julho, que é o período de férias desses professores no Brasil. Certo? Respondi? Vamos lá, gente, um de cada vez, perguntas, só aproveitar o nosso tempo. Regina, quer comentar alguma coisa? Ah, não mudo, eu acho. pra não perder o costume, depois eu vou fazer uma pergunta também. Tá. Na verdade, também, Cida, eu gostaria que você comentasse um pouco o problema do dinheiro, né, assim, de como que as pessoas fazem a opção de morar aqui, porque toda a vida financeira é feita do lado brasileiro, inclusive pagar lá, né, pagar as as universidades, né, acho que isso também é um componente muito importante, né, embora lá eles não aceitem o real como forma de pagamento, né, era isso, achei, acho que pode comentar, né, um pouco isso, assim, escolhe o Brasil, escolhe o Paraguai, porque não precisa sair do Brasil, vamos dizer assim, né, e aí faz toda a diferença com a Bolívia, né, nesse sentido, porque a fronteira aqui também é aberta nesse sentido, né? Sim, exatamente. Mas pode falar, Deise. Só antes da Deise falar, assim, que inclusive essa é uma das facilidades, né, para essa escolha, porque muitos estudantes são recém-saídos do ensino médio, apesar de ser um público muito heterogêneo, de ter pessoas aposentadas, que agora vão cursar medicina porque tem condições de cursar medicina, financeiramente falando, apesar disso, uma grande parcela são pessoas jovens que recebem dinheiro da família, então a família manda dinheiro por bancos brasileiros, então o acesso aos bancos brasileiros aqui é para isso, tanto que o pessoal da, a turma da Havan, né, o pessoal com quem eu costumava ir e voltar, ele sempre comentava, assim, ah, esse final de semana vou no shopping sacar dinheiro, porque eles achavam que era mais seguro, provavelmente, né, era um montante maior para pagar a faculdade, para pagar as coisas, então eles iam no shopping fazer os saques no caixa eletrônico, porque era um local mais seguro para eles guardarem o dinheiro e tal, né, depois voltarem para casa, mas esse acesso a toda essa estrutura financeira faz toda a diferença, com certeza, gente. Eu ia comentar, você falou sobre a questão do revalida, e eu fiquei, assim, pensando nesse aspecto, porque eu faço parte de um grupo, um projeto do Mercosul Educativo, que é as universidades da Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, inclusive a UNILA, estamos estudando a questão dessa mobilidade dos estudantes na América Latina, né, e nós fizemos uma pesquisa com os estudantes da UNILA, perguntando para eles sobre como que eles iam fazer após concluir o curso, a questão do diploma, né, e surpreendeu, assim, o fato de muitos deles não terem noção, uma perspectiva do processo de revalidação, o processo de exercício profissional no país de origem, né. E eu me pergunto, assim, desses estudantes paraguaios, brasileiros, que vão para o Paraguai, será que quando eles chegam para estudar, eles têm essa noção, essa perspectiva do retorno profissional no Brasil e dos trâmites burocráticos para exercer a profissão no Brasil, você chegou a sondar esse ponto? Perfeito, Deise, ótima colocação, assim, na dissertação isso está colocado de forma mais extensa, né, talvez no capítulo o recorte não tenha abarcado essa problemática do revalida, mas, sim, é muito interessante a percepção que eles têm sobre o revalida, eles têm noção da dificuldade desse processo de retorno ao Brasil e de inserção profissional depois, eles têm essa noção, mas a percepção deles sobre o revalida é que é um processo justo, porque o vestibular, né, ou o Enem, ele tem um limitador de vagas, então, né, na fala deles, assim, sempre apareceu isso, por mais que eu me esforce, por mais que eu estude dois anos, três anos, cinco anos para entrar numa faculdade, seja pública ou privada, porque essa falta de vagas, ela abarca as privadas também, né, mas por mais que eu me esforce, tem um limite de vagas, né, tem até uma tabela que eu uso lá na dissertação que tem mais de um milhão de candidatos por ano para as vagas de medicina para 100 mil vagas, acho que era tipo essa proporção, então, por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, pode ser que eu nunca chegue, porque esse processo não é justo, porque eu preciso ser aluno nota 100, se eu não atingir um melhor percentual, eu não entro, por mais que eu seja muito bom, né, e o que eu quero é a formação em medicina, assim, eu me enxergo sendo um ótimo médico, eles estão me avaliando pela formação do ensino médio, pela minha formação anterior, que não é o que eu quero ser avaliado, eu quero ser avaliado como médico, e quando você faz o revalida, você é avaliado como médico, então, para eles, a noção do revalida era uma noção de justiça, sabe, como se esse processo de retorno, ele fosse válido, ele realmente fosse justo, tudo bem, eu vou passar pelo revalida, é uma coisa que eu vou encarar e se eu estudar, eu vou passar, porque eu vou ser um bom médico, né, então, assim, passar no revalida tem a ver com ser um bom profissional na área da medicina para eles, né, porque você, é sobre a sua formação, então, eles sentem que depende muito mais deles, essa prova do que uma prova de Enem ou de vestibular, né, então, assim, eles tinham essa noção e alguns poucos, assim, falavam também da possibilidade de exercer a medicina no Paraguai, né, isso tem até crescido, assim, nos últimos, nos últimos dois anos, mais ou menos, as clínicas de atendimento de especialidades no Paraguai têm aumentado a oferta aqui nessa região da fronteira com brasileiros formados nessas instituições e tem muitos brasileiros que acessam esse serviço de saúde do lado de lá, né, uma vez lá na Unila, conversando com o professor, ele falou, eu tenho uma consulta, mas pelo plano aqui demorava muito, tinha que esperar duas semanas e eu vou lá e pago 60 reais e sou atendido no outro dia, então eu vou lá me consultar e ele ia até uma clínica em Cidade Leste com estudantes, com estudantes não, com médicos formados, mas brasileiros, formados nessas instituições de ensino do Paraguai, então também tinha, tem essa possibilidade e tinha algumas pessoas que apontavam essa possibilidade, mas todo mundo tinha noção do Revalida, e assim, a gente sabe que a internet é um espaço de disseminação dessas informações, então pode ser que nem todos tivessem uma noção exata de como são esses trâmites burocráticos, mas todos sabiam da existência e sabiam que era difícil, mas sentiam que dependia deles e que era um processo mais justo de avaliação. Cida, posso falar? Pode, Gustavo. Primeiro assim, a questão do título, quando eu li eu achei muito provocativo, eu falo assim, você só não deixa os paraguaios saberem disso, que o Paraguai é um bairro de fósseis. Por que você mandou mensagem lá? É, senão eles iam ficar muito bravos, né? Assim, a frase em si, no contexto em que ela foi dita, ela aponta para esse, para essa continuidade, né? Mas, para quem não conhece a realidade, ela é uma frase que dá a entender até um sentido de subordinação, né? Porque se é um bairro, está submetido a a uma prefeitura, certo? O Paraguai, o país está submetido à prefeitura de Foz do Iguaçu, né? Olha a quebra de hierarquia aí, né? Interessante. Eu queria saber se você tem algum dado mais preciso, Cida, do que está acontecendo com o atendimento médico em Ciudad de Leste, não só agora na questão do período da pandemia, mas, mais amplamente. Porque o que se espera, né? O que a gente vê acontecendo no Brasil quando se instala uma faculdade de medicina, seja ela particular ou seja ela uma universidade pública, é que a cidade acaba se tornando um polo médico, né? A qualidade do atendimento médico melhora e, posteriormente, ela acaba se tornando referência em alguma área da medicina, né? Por que que eu estou te perguntando isso? Eu estou fazendo uma caracterização dos municípios da fronteira e eu vou te dizer o seguinte, o Paraguai quase que me botou na cadeira do ortopedista, porque para conseguir esmiuçar os dados foi muito difícil. e a média nacional de mortalidade infantil no Paraguai ela é em torno de 14 mortos por mil nascidos vivos, tá? Mas eu não consegui achar essa média local, eu tive que pegar uma média nacional. Essa média, ela é ligeiramente superior à da Argentina, que a da Argentina dá em torno de 12 mortos por mil nascidos vivos, né? E ela é inferior à média dos municípios na região oeste do Paraná, porque aqui na região oeste do Paraná dá em torno de 17 mortes a cada mil nascidos vivos, né? Muito embora aqui você tenha uma variação municipal muito grande, por exemplo, você tem municípios que tem nove mortos e municípios que tem 111 mortos, quer dizer. Dá uma diferença grande. Então, eu queria saber se você tem uma ideia do que está acontecendo com a Cidade Leste, se ela está se tornando esse polo ou não. Tá. Então, assim, Gustavo, anotei três coisas aqui que você falou. Primeiro, do título, gente, eu nunca, antes, da sua provocação, tinha pensado nesse sentido dessa frase. Eu não tinha, sinceramente. Porque a gente não falou nesse sentido, né? Porque pra mim estava naquele contexto, então eu nunca tinha pensado. Depois que você colocou essa provocação, eu falei, nossa, é verdade, né? Uma leitura só do título, assim, descontextualizada, ela pode dar essa noção, né? de subordinação de uma ação imperialista, até, mas não é nesse sentido, por favor. Inclusive, optei sempre por fazer trabalho de campo no Paraguai, porque é um país que eu tenho muito orgulho e tenho uma admiração enorme, né? Então, assim, falando por mim, eu jamais daria voz a uma frase se fosse por esse contexto. Mesmo que fosse pra problematizar, não estaria no título, pelo menos. Mas, assim, foi muito interessante a sua colocação, porque faz a gente pensar em outros sentidos, que às vezes a gente tá com um olhar, né? Tão viciado pra aquilo que a gente não vê. Em relação aos dados, eu também tive muita dificuldade de acesso a dados oficiais, sabe, Gustavo? Então, assim, eu acho que com certeza melhorou de uns anos pra cá a informatização e a disponibilidade desses dados, mas ainda tem muita coisa que a gente não tem acesso. Algumas coisas eu consegui indo presencialmente e coletando individualmente, assim, em, ah, quantas pessoas passaram essa semana, quantos foram emitidos, e juntando, assim, as coisas, né? porque um dado mais condensado já filtrado também muitas vezes não tinha. Mas eu também senti essa dificuldade. Em relação ao atendimento médico, é muito interessante o que você colocou, por quê? Duas coisas pra falar sobre isso. Uma, que as universidades aqui, tem duas universidades que estão construindo hospital universitário. aí tem dois aspectos. Um aspecto é que é pra dar esse retorno pra comunidade, pra disponibilizar um serviço de saúde, né? Porque esses estudantes estão aqui, essa faculdade tá aqui, também tem o compromisso com o social, também tem o compromisso com a comunidade de onde estão envolvidos. E é um hospital público, né? É um hospital público. Por outro lado, isso resolve um problema das universidades, que é ter lugar pra fazer prática médica, porque uma parte da formação é a prática, né? É o internato. Obrigatório. Obrigatório. E é extensa a carga horária do internato, né? Se você tem um volume grande de estudantes que precisa passar por essa formação, onde você vai fazer essa formação? Se você tem uma estrutura de saúde frágil, você tem uma estrutura de saúde pequena, né? O Paraguai tem uma estrutura de saúde frágil, pública. Então, nesse momento de pesquisa, o que eu consegui levantar? Algumas reportagens dos jornais paraguaios locais fazendo reclamações de pessoas fazendo reclamações sobre o atendimento nesses postos de saúde por um grupo de estudantes brasileiros que nem espanhol falavam, muito menos guarani, e que eles estavam se sentindo como se fossem cobaias. Inclusive, eles usavam esse termo. Nós, mais uma vez, somos cobaias do Brasil, porque esses brasileiros vão se formar com base no nosso atendimento à nossa população, né? Que ainda está em formação, então não é um atendimento necessariamente de qualidade, é que ainda está aprendendo, e eles não falam espanhol, não falam guarani, e depois eles vão voltar formados com título para o Brasil, e a gente tem que ser submetido a essa situação. Então, eu achei algumas reportagens em que a população local reclamava da presença muito volumosa desses estudantes, porque uma coisa talvez seria ter um estudante interno acompanhando um médico, dois, eu não sei no Brasil qual que é essa proporção, mas, assim, poucos. Agora, pelos relatos que tinha nos comentários das reportagens, eram grupos grandes de estudantes brasileiros nessas unidades de atendimento. Claro que não deve ser uma realidade válida para todas as universidades e para todos os postos de atendimento e hospitais, que eu acompanho alguns estudantes que fazem o internato e que fazem os atendimentos, que são poucas pessoas atendendo naquele local, que tem uma boa relação com a comunidade, então, isso não é válido para todo mundo, mas que, sim, existia um desconforto de parte da população com essa presença volumosa de estudantes nas estruturas de saúde do município. E também, Gustavo, tem uma, só mais duas coisinhas bem interessantes. uma é que eles têm uma disciplina chamada medicina da comunidade, que eles fazem junto com o Guarani, porque eles vão com a universidade, disponibiliza um transporte, eles vão para dentro do Paraguai, assim, para outras cidades mais interior, mais do interior do Paraguai, para fazer consultas às comunidades, e para isso eles precisam ter uma noção de Guarani. eu lembro que eu até repassei uma vez com alguns estudantes as palavras para dor, febre, essas coisas, eles têm que ter uma noção, mas no geral vai ou um professor ou um estudante paraguaio que domina o Guarani para conseguir se comunicar realmente com essa comunidade, né, então tem tem isso deles fazerem essas incursões por conta da faculdade já nos anos iniciais, assim, para ter um não é prática médica, é uma noção de comunidade, de contato com a comunidade, mas não é de prática médica, não é esse internato, né, em relação ao internato não é só nas cidades fronteiriças que esse internato acontece, né, ele pode acontecer em estruturas de saúde de outros departamentos, inclusive, que não tem essas faculdades, então aí entra também a questão dos acordos políticos e do, assim, das relações que são construídas entre essas universidades e as municipalidades de outros lugares ou os governos estaduais. Mas você tem uma ideia de como é que está a regulamentação disso? No Brasil é obrigatório que a faculdade tenha convênio ou ela tem um hospital próprio ou ela tem um hospital conveniado e não pode ser um hospital conveniado, por exemplo, a 100 quilômetros de distância, não, tem que estar próximo da onde o aluno está tendo a aula, da onde é a sede do curso. Olha, eu sei que existe regulamentação também, o Paraguai tem todas as estruturas do MEC, do Cone, da Coneais, eles têm uma estrutura que regulamenta inclusive o período de internato. Agora, como essas instituições estão cumprindo isso, na prática, como isso tem sido realizado, eu não sei, não sei, porque também não são dados que são divulgados, não são dados abertos, então eu não sei como isso está se inserindo ou não nessas legislações. Depende do trabalho de cada faculdade também, para você saber. Exatamente. Ainda, posso fazer uma pergunta? Pode. Então, na verdade, achei muito interessante, queria te parabenizar pelo trabalho e, assim, a gente sabe que muitas pessoas acabam mudando de profissão, abandonando as profissões anteriores, em busca da medicina no Paraguai. Você chegou a fazer alguma pesquisa sobre isso? Ou teve alguma informação sobre isso? Se a maior parte deles já são da área da saúde ou se são de outras áreas e acabam, né, trocando para seguir na área da medicina? Legal, Gabi, obrigada pela pergunta também. Na dissertação eu falo um pouquinho sobre isso e no capítulo acabou não tendo esse recorte, mas sim, apesar de ser um público muito heterogêneo, assim, realmente muito heterogêneo, eu não consegui levantar um perfil de que a maioria é de tal classe social, a maioria é de tal gênero, a maioria é de tal formação, de tal idade, de tal faixa etária, é um grupo bem heterogêneo. Tinha muitas pessoas recém saídas do ensino médio, mas tinha muita gente que eu conversei já formada, muitos na área da saúde, alguns não eram da área da saúde, mas qual que era a vantagem de ser da área da saúde, né? As faculdades, elas exigem, hoje até tem algumas que não exigem mais, eu não sei como que está esse processo de entrada, mas na época e até pouco tempo atrás, todas exigiam a nivelação, que era um curso que você fazia de três meses com disciplinas básicas de química, biologia, para você, como se fosse uma grande revisão de conteúdo de ensino médio, equivalente ao nosso ensino médio, para você começar no mesmo nível de conhecimento a faculdade, todos que entrassem tinha gente de vários lugares diferentes, então não tinha vestibular, mas tinha que fazer essa nivelação de três meses, daí fazia uma prova, se passasse nessa nivelação, seguia. E muitas pessoas da área da saúde buscavam curso de medicina também pela facilidade de não precisar da nivelação, porque se você tinha formação de nível superior em curso da área da saúde, você era isento de fazer essa nivelação, você conseguia uma equivalência, se a sua graduação na área da saúde, seja fisioterapia, enfermagem, você conseguia equivaler ao período de nivelação, então muitas pessoas formadas buscavam por isso, e também alguns enfermeiros com quem eu conversei assim, falaram algumas coisas bem interessantes sobre a atuação profissional deles e a necessidade que eles sentiram de buscar formação em medicina, né, teve um enfermeiro que era estudante lá na época e ele me contou assim, que em diversas situações, diversas ocorrências, enquanto ele estava trabalhando no plantão, ele precisava medicar um paciente que estava com dor ou que precisava fazer alguma coisa assim, emergencial, e o médico demorava para responder, o médico não estava naquela hora e ele não tinha autonomia, sem a prescrição do médico ele não podia fazer nada e que, assim, existia, claro, um número de maravilhosos profissionais, isso não se aplica a todo mundo, mas que alguns médicos tinham um trato muito difícil com quem era subordinado a eles, tanto como técnico de enfermagem como enfermeiros, e que ele achava que ele podia ser um médico diferente e ter, melhorar essa relação com a equipe médica e tratar o paciente de forma mais humana, então ele mesmo foi tentar ser ser médico, né, conseguir o diploma em medicina para conseguir atuar de maneira diferente do que ele viu os médicos atuando, mas sim, tinha muita gente formada na área da saúde e também outras pessoas falavam pela questão financeira, né, você se formar, você trabalhar uma carga horária extensa e ganhar menos do que outros profissionais da área da saúde como os médicos, por exemplo, então essa diferença também era um motivador. Entendi, obrigada pela resposta. De nada. Agora, deixa eu falar aqui uma coisa sobre a acreditação que a Manu colocou, deixa eu só ver o que ela colocou por último, a Deise tinha falado daquele grupo de estudos, né, Deise? Eu até já tinha notado aqui que a Laura tinha me falado do grupo, depois eu queria conversar com você sobre isso, mas a acreditação é uma coisa bem importante nesse processo, porque tem dois tipos de acreditação, né, que é como se fosse um selo de qualidade dessas universidades. Tem a acreditação nacional, que, assim, tem validade no território paraguaio, e tem a acreditação do Mercosul, que em tese, pelos levantamentos que eu fiz sobre o Mercosul educacional, seria uma, um selo de garantia, de qualidade, que facilitaria o trâmite desses diplomas, desses processos de revalidação posteriores a essa formação. Não só para a medicina, isso para todos os cursos de graduação no âmbito do Mercosul, né. Naquele momento, nenhuma universidade que eu visitei tinha o selo de acreditação, mas todas tinham faixas escritas, escritas assim, estamos em processo de acreditação, porque a acreditação é um selo, é uma bandeira importante de qualidade da universidade. Então, para você competir com outra instituição de ensino, você ter essa acreditação, lógico, que é um diferencial, né, porque o estudante tem uma, não é nenhuma garantia, porque isso não é uma validação automática, nenhuma dessas certificações validam automaticamente os títulos, né, em nenhum outro país, mas, assim, nesse retorno para o Brasil, em tese, esses selos, eles facilitariam, porque eles teriam uma chancela de qualidade dessas instituições de ensino. Eu acho que até eu tinha feito uma busca em alguma reunião anterior nossa aqui, e eu tinha levantado quantas instituições do Paraguai tinham esse selo, agora eu não tenho esse dado aqui, mas depois posso compartilhar no nosso grupo lá esse levantamento que eu tinha feito sobre a acreditação. A questão da acreditação, a Deise me corrija se eu tiver equivocado, mas eu acho que ela não vai existir no âmbito do Mercosul se ela não existir antes em nível nacional, né, o que que acontece? o sistema de acreditação deles é muito mais imaturo do que o nosso, e tem inclusive a possibilidade da participação de especialistas estrangeiros, coisa que o nosso sistema não permite, porque pelo que eu entendi da pesquisa que o Wesley, que o meu orientando fez, ele concluiu, não existe muito profissional habilitado para fazer a acreditação desses cursos ainda, eles ainda estão assim engatinhando no processo metodológico, entendeu? Acho que travou um pouquinho, não, mas é mais ou menos isso daí. Gente, eu não fiz assim uma análise, uma análise aprofundada do processo de acreditação de como eles fazem esse processo, mas o que eu consegui ver é que era uma bandeira importante, inclusive, para a competição dessas instituições de ensino privadas, para atrair os estudantes. Talvez a Deise saiba um pouco mais de como está a Deise, esse processo. É, isso existe, ele está andando, mas é um processo, além de ser bem burocrático, é realmente um processo demorado e rigoroso. Ele é feito pelos pares, então não é nacionais que vão avaliar, às vezes vai ter uma comissão formada por profissionais de outros países que vão avaliar uma série de aspectos na instituição. E existem um edital que é aberto e as pessoas, as universidades se cadastram para conseguir esse selo. E para isso tem alguns requisitos, um deles, por exemplo, é que o curso tenha 10 anos, então eu acho difícil até que essas instituições aí que estão recentes ofertando medicina vão nesse período conseguir essa acreditação do Mercosul, né? Mas é mais ou menos assim de forma sucinta, depois qual coisa eu posso passar mais informações para vocês. E que não tem a ver, né, Deise, com a autorização de funcionamento do curso, assim, são outras coisas, né? A ideia inicial é que isso fosse feito para que houvesse uma livre circulação de profissionais no âmbito do Mercosul. Entretanto, ele não funciona dessa maneira. Você tendo essa universidade acreditada, você tem uma facilidade no reconhecimento do diploma, mas não é, igual você falou, não é uma coisa automática, não significa que o diploma é reconhecido no Brasil, por exemplo, que é o que deveria ser, mas não é. Eu tinha te perguntado ali, eu sei que você já está finalizando, que você tem que ir, se você tem noção do número de paraguaio nos cursos, se existe. Sim, existe. Na UPE, que eu fiz o levantamento naquela época, tinha estudante argentino, chinês, paraguaio e brasileiro. Mas, assim, pensando no volume, na quantidade geral, a proporção é bem pequena, né, mas sim, tinha estudantes paraguaios também, mas o número era bem mais baixo, assim, pensando no número de estudantes brasileiros, mas tinha também. Só para falar mais uma coisa, Deise, agora esqueci, em relação, deixa eu ver a acreditação, ah, tá, eu lembrei, é sobre o, a grade curricular também, Gustavo, você tinha, estava falando desse processo de retorno, tudo, a grade curricular muitas vezes é adaptada para facilitar essa validação depois no Brasil também, então, assim, a carga horária, ela é pensada para que tenha essa possibilidade, para que isso também seja facilitado no retorno, né, para quem precisar do processo de revalidação, o decano de uma das faculdades me contou, me explicou como que eles faziam, então, eles, não é que eles adaptam a grade por isso, mas que eles tenham um olhar também para esses, para esses estudantes que precisam retornar, então, a carga horária também não vai ser menor do que o que é exigido no Brasil, porque senão você já tem uma negativa no primeiro momento, então, isso também era uma preocupação da universidade, disponibilizar uma grade que fosse equivalente, conseguisse ser equivalente com o curso no Brasil. Na verdade, a ideia é um pouco suprir, atender esse mercado extra, né? Pois é, essa é uma... Porque se não tiver a carga horária mínima exigida no Brasil, não vai revalidar nem a pau, né? É, isso já é um primeiro parâmetro, né? Seria a primeira coisa que o Conselho Federal de Medicina barraria. Isso, com certeza. Pois é. Enfim, gente, tem muitas questões, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, só para a gente ir fechando, mas assim, eu convido... Oi, pode falar. Uma última curiosidade aqui, mais aí envolvendo a noção de fronteira, né? Essa noção de proximidade do Brasil com o Paraguai, né? Então, do Paraguai ser um bairro de Foz do Iguaçu, né? Isso, para nós, é muito tranquilo, né? Mas você percebeu esse mesmo diagnóstico com alunos brasileiros que são de outros estados ou existe aí também uma outra fronteira entre o que é, o que nós entendemos como noção de fronteira e o que outros brasileiros, quando vivem essa realidade, expressam como noção de fronteira? Interessante, né? Assim, não vou me estender, mas dá para a gente pensar em várias, assim, diversas medidas, algumas diferenças nas percepções de quem é daqui já e de quem veio de longe, né? Uma coisa, só antes de falar da fronteira em si, mas é, assim, o pessoal enaltecia, tinha um valor um pouco maior no grupo de quem vinha de longe, tanto que quando um estudante me passava para outro estudante, tipo, ah, você tem que conversar com fulano, fulano veio do Acre, você acredita? Do Acre, fulano veio, assim, quanto mais longe, mais difícil o acesso a esse ponto, esse movimento era mais valorizado, né? Assim, a pessoa, mesmo que a pessoa estivesse vindo do Maranhão, mas o outro veio do Acre, então, cada um tinha uma noção de espacialidade de perto e de longe que era muito interessante, mas, quem falou essa frase, por exemplo, foi um estudante que não era de Foz, que morava em Foz, mas que não era de Foz. A grande maioria dos estudantes com quem eu convivi não eram de Foz. Tinha alguns que sim, mas muitos moravam em Foz e faziam essa travessia diariamente, mas tinham vindo de todos os estados do Brasil, assim, né? Tem uma heterogeneidade também das cidades e estados de origem. Então, essas pessoas, por exemplo, que comentaram, que fizeram essa fala ali, não eram de Foz. O que eu já pensei, assim, um pouco não sei, não sei se eu posso dizer como uma verdade, né? Que são verdades, enfim, mas, assim, uma percepção, talvez, é que essa noção de continuidade talvez fosse mais fácil de acontecer para quem é de longe, porque a vivência que você tem, a vivência dessas pessoas aqui é em prol da faculdade, é em prol da universidade. Então, você vem para cá e você passa essa fronteira para estudar e volta, é como se fosse a mesma coisa, não sei, me parece que quem já é daqui teve outras experiências de fronteira, teve outras experiências de passar a ponte, sabe? De ter essa marcação que talvez leve a uma percepção de fronteira mais forte, mas, talvez, essas pessoas que vêm em prol do estudo, com o objetivo maior do estudo em medicina, morar em Foz, morar em Estadileste, talvez não seja uma grande diferença, sabe? Eu acho que, assim, se a vida delas naquele momento, aquela experiência é passar com uma van e voltar e fazer esse trânsito diariamente, talvez não tenha uma noção pré-concebida daquele espaço e ela vai se construir naquele momento. Naquele momento é o momento de fluidez, aquele momento é o momento de continuidade, sabe? Então, não sei, me parece que seja mais fácil construir essa noção de continuidade de quem é de fora, de fora, assim, que não é de Foz do Iguaçu, que não teve um histórico de percepções, de vivências nesse espaço do que quem já é daqui. Não sei, posso estar enganado também. Interessante, eu pensei que a frase fosse de alguém daqui. Não, era que morava aqui, mas que era de outro estado. Olha só. E a maioria, a grande maioria, assim, dos estudantes eram de outras, outras cidades, outros estados. Tinha estudantes de Foz também, mas o volume maior não era de gente daqui de Foz. É, agora, o que eu acho interessante dessa frase é isso mesmo que a cidadice, né? Porque o conceito de fronteira, o significado de fronteira de quem está longe, não é tão preeminente, né? Porque o valor principal é estudar, né? Então, independe de estar morando em cidade de Leste ou Foz do Iguaçu nesse sentido, né? Mas o que chama atenção aí é a reificação da noção de Estado-nação, né? Que é dizer que aqui é um bairro, que Paraguai é um bairro de Foz do Iguaçu, né? Quer dizer, Paraguai é uma categoria que identifica Estado-nação, né? E Foz do Iguaçu é uma categoria que identifica uma cidade, mas com uma experiência, né? É traduzida nesse fluxo, nessa continuidade, né? Então, produz esse curto-circuito, né? De uma identificação do Estado-nação, né? Que é, vamos dizer assim, que está englobado, né? Por uma cidade, né? Isso que é mais interessante, está englobado por uma cidade e não está em contraste com o Estado-nação, né? E isso é muito interessante para pensar a fronteira porque é uma evidência que, de fato, a fronteira é uma reificação, né? Porque a fronteira para esses estudantes, ela está em Porto Franco, né? Porque lá se fala português, cantina que todo mundo fala português, quem atende os garçons estão falando português, então a fronteira também não está ali na ponte, né? A fronteira está muito além, muito adentro nesse sentido, né? Exato. Conseguir assim. É isso. Tá bom, gente. Muito obrigada. Obrigada por ter participado conosco aqui, Regina. Eu que agradeço. Depois vou acompanhar mais de perto o trabalho. já fica convidada para a semana que vem, nesse mesmo horário, mesmo local, a gente vai ter uma conversa com o Lindomar, o Lindomar vai trazer um texto também para a gente contar. Então, todos que estão participando já ficam convidados, você também, com certeza, manda o link. Obrigada. E é isso, então, gente. Muito obrigada. Eu vou finalizar aqui a gravação e daí os membros do La Fronte, o Eric quer ficar conversando um pouquinho. Isso. Então tá, foi isso aí. Um abraço, gente. Obrigada. Foi ótimo estar com vocês aqui. Obrigada. Um abraço, Regina. Que bem. Um abraço. Tchau. Tchau, gente.